Fala galera, vou testar aí mais uma vez o Neo SD Loader, agora tá testando o Real Bolt Special, bora ver até onde a gente consegue chegar aí. Fala galera, vou testar aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Sous-titrage ST' 501 E aí 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 E aí